Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui é a Márcia Neves, do canal Márcia Neves Eu e Deus. E vamos estar aqui mostrando algumas das plantas que temos em casa. Recebemos o convite da Luciana e aqui está a Luciana algumas das nossas plantas. Começando aqui por este lindo alfinete. Ele sempre está assim, gente, verdinho, lindo, maravilhoso. Ele também tem sementes, né? Com o tempo vai aparecendo as flores e depois vem as sementes, são as sementinhas vermelhas que você pode ali estar fazendo a propagação da espécie. Mas ele é um encanto, é muito lindo, muito lindinho mesmo. Aqui ao lado temos essa Gastones Bonieri, mais conhecida popularmente como a orelha de burro, né? Essa orelha de burro, ela dá as suas mudinhas nas pontas das folhas, né? Então, gente, aqui também temos este cacto melancia, não é? Nome popular, cacto melancia. É um cenésio. Eu acho que a pronúncia do nome é assim, é cenésio estapeliformes. Se não for, vocês vão aí me desculpando. E eu sei, gente, que ele é lindo, não é? Lindo, maravilhoso. A coloração dele, perfeita, não é? E assim a gente vai aprendendo. Eu não imaginava que tinha uma planta assim. Quando eu encontrei, eu fiquei surpresa. É um encanto, perfeito. Esse outro aqui, gente, ela é uma íris, né? Tem algumas variações de íris aí, pelo que eu vejo, né? Nos vídeos, mas eu fiquei sabendo que essa também é uma das... É uma íris. Ela... Essa flor dela é uma flor na tonalidade roxa, mas no momento não tá tendo, né? Ela fechou. Já tem alguns dias que ela fechou. Era bem aqui, ó. Mas já está fechada e incrível, né? A muda dele vem também através da haste. Então, gente, aqui temos algumas das nossas plantinhas, né? Passando aqui para o lado, tem algumas suculentas, tem essa... É uma calanchoe. Essa é uma calanchoe. Aqui também tem uma... Uma aloe. Esta também é uma... Uma aloe, gente. Tenho esses daqui, aqui são a glaunema, né? Aqui tem um mix. São a glaunema. Essa aqui é o café salão. Ela cresce bastante também e muito bonita. Então, gente, essa daqui é uma clúzia variegata. A tonalidade... Nossa, que espetáculo, né? É uma tonalidade muito linda, né? Com o verde ao amarelo. É muito bonita. Sempre, às vezes, quando eu gravo que mostro ela, eu esqueço o nome. Mas hoje eu estou lembrada, gente. É uma clúzia variegata. Temos esses clorofitos aqui. Tem esse aqui que já está cheio de mudinhas. Olha, as mudinhas deles são na ponta, né? Da... Da haste. E esse aqui, ele está com algumas flores. Ai, caiu, gente. Aqui tem uma florzinha. Olha ela aqui. Ele tem uma florzinha branca. Olha, que minúscula, né? Mas ela é branquinha. E ele estava bem florido. Mas já está caindo aí as florzinhas dele. E esse outro aqui também é lindo. Já está aí cheio de mudinhas. Você corta essa haste e faz a propagação. Aqui ao lado é o lírio... É... O lírio-aranha. Já está com haste para florir. Tem também esta calanchoe. Que é uma calanchoe muito linda, não é, gente? Tem esta lágrima de bebê. Nome popular. Eu não vou nem estar falando sempre todos os nomes, pois às vezes a gente erra. E algumas pessoas não gostam, né? Que a gente erre. Mas, infelizmente, a gente não sabe, né? De todos os nomes. A gente está aqui também para aprender, né? Com vocês. Tipo essa daqui. Ela é uma eufórbia. Só que agora, no momento, eu não lembro como é o nome dessa eufórbia, não é? E a gente está aqui no canal. A gente está para aprender também e passar o que a gente sabe, não é? Mas a gente aprende mais do que ensina. Eu mesma, eu aprendo. Sempre. Sempre. Sempre estou aberta a sempre estar aprendendo. Aqui também tem outra. Lágrima de bebê. E não poderia faltar, gente, o meu cantinho de 11 horas. Já temos vários cantinhos aqui em casa que a gente fez para colocar aqui as 11 horas. Mas esse aqui é o que eu gosto mais, pois ele sempre está bem florido. Esse aqui, ele pega o sol praticamente o dia todo. E sempre está assim, todo florido. Uma perfeição divina, né? Tem várias florzinhas aí. Amarelas, brancas. Várias tonalidades. Aqui tem um canteirozinho de vincas. Também sempre estão aqui floridos. Tem uma ixória também ali no meio, se desenvolvendo. E eu quero compartilhar com vocês também esta rosa do deserto, não é? Hoje completa dois meses que a gente fez a poda dela. Eu já até coloquei vídeo aqui do canal quando ela começou a brotar e a florir. E olha como ela está linda, cheia de flores. Então, gente, aqui também temos esta pelha, né? Por incrível que pareça, está abrindo mais uma flor. Olha que maravilha, que perfeição, gente. Linda, não é? E aqui, pessoal, as nossas jiboias, não é? Maravilhindas, perfeitas. Um encanto. Essas jiboias são perfeitas. Eu gosto muito delas. Sempre estão aí. E essa, como sempre, não para de crescer. Está enorme. Então, pessoal, aqui estão algumas das nossas plantas, não é? Temos aqui a mãe de mil, não é? Saranto, não é? E uma de fimbácia. E eu gostaria de agradecer a Luciana Soares pelo convite. Muito obrigada, Luciana Soares. Peço a vocês que vão lá conhecer as plantas da Luciana. Ela tem plantas lindas. E eu demorei, Luciana, para gravar esse vídeo, para postar, né? Pois estava com outros aqui já para adiantar. Mas aqui está, né? Desafio cumprido. Então, gente, olha aqui umas outras, né? Mais um... Aqui é um dinheirinho em penca, né? Esse é o tostão. As folhas belíssimas, não é? Lindo, lindo, lindo. É um encanto ele. Aqui temos uma brilhantina. Eu conheço como brilhantina. Olha, gente, que encanto. Então, pessoal, essas são algumas das nossas plantinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí seu comentário. Se possível, né? Se vocês gostaram, eu peço que vocês compartilhem os nossos vídeos. Deus abençoe a todos vocês. Gratidão ao nosso Deus sempre. E tchau, tchau!